O que você consegue? O que você consegue? É um pouquinho complicado É tão chorGary foi que esta dor Só que era nada que eu deveria Abamos de química Um pouco por isso mas eles pulam o seu sangue? sim, eles pulam o sangue o que você saiu de te dar de teus desculpas? sim sim nós tínhamos que fazer isso de novo e de novo 3 ou 4 vezes então você tem muito sangue então você tem muito sangue de você sim e eles ficam mais trisando o que? agora estão ali no meu sangue o seu sangue é agora Eu vou dar uma vez. Não vou fazer isso de novo. Você está ticlos? Você quer provar? Não, a bateria está fechada. Fries.